Para quem vê seu Messias de longe, ele pode passar despercebido. Mas aqueles que possuem olhar atento poderão ver que ele é dono de um castelo mágico, repleto de histórias, o maior sebo da América Latina. Seu relacionamento com livros tem quase 50 anos. Em 1969, começou a vender os primeiros títulos de Porta em Porta. Um ano depois, inaugurou o espaço físico e a fortaleza não parou mais de crescer. Adoro, adoro a minha vida aqui, minha família, minha esposa, meus netos, minhas filhas e a livraria. A livraria porque sou bastante elogiado, todo mundo gosta de mim por causa da minha atividade. Então eu adoro, 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 adoro. Seu Messias vem todo dia se abrigar em meio às narrativas e conta sempre com a companhia de suas duas filhas e fiéis escudeiras, que o auxiliam com o trabalho. O sebo é atualmente um ponto turístico de São Paulo e abriga mais de 400 mil títulos, além de CDs, DVDs e discos de vinil. Mas para seu Messias, há outro motivo que torna esse sebo tão especial. Eu estou com 78 anos e as minhas filhas trabalham comigo. Então elas estão muito entusiasmadas e espero que elas dêem sequência, se Deus quiser. Eu costumo dizer, brincando com a minha clientela, que eu estarei aqui presente até os 99 anos. Aos 100 anos eu vou tirar, vou se deslocar para viajar. Luísa Graneiro para a Rede Vida de Televisão.